Fala aí galera, beleza? João aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal galera E hoje eu estou trazendo pra vocês um jogo diferente galera, que é o Slendtubbies Eu não gosto de jogo de terror galera, mas estou fazendo esse esforço aqui E só a introdução do jogo já está me dando muito medo Então galera, se vocês querem continuação dessa série Por favor, deixem o gostei pra eu saber se vocês querem jogo de terror, jogos diferentes Aí eu vou saber se vocês vão querer Galera, eu estou aqui com o Facecam, então eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo Então bora lá começar o jogo galera, vamos lá Single Player Vamos colocar aqui, é, Scary Night Parece ser o que dá mais medo É, vamos lá, Preset to Start the Game Apertei, puta que me pariu Vamos lá galera, bom, eu não sei o que a gente tem que fazer nesse jogo Se eu não me engano, pelo 1 A gente tinha que achar Bom galera, a gente tinha que achar Pelo que eu vi os vídeos, tem que achar umas páginas Que é tipo Slenderman Então vamos ver o que vai dar galera, eu estou com muito medo Porque eu realmente não gosto de jogo de terror Mas bom, por enquanto até agora nada Pelo que eu soube desse jogo, quando você olha pra trás Ele tem aqueles Jump Scares Aquelas imagens lá que dá medo Então eu acho que eu vou fazer de tudo pra não olhar pra trás Mas enfim, bora lá, ver se tem alguma coisa por aqui E não tem nada, tem como correr? Ah, Shift corre, que da hora, beleza Pelo menos correr a gente pode galera, vamos lá Eu nunca, mano, eu não gosto de jogo de terror Puta caralho Mano, beleza, achei um... é sopa mano Vou fazer um kick drop aqui Beleza Oh, música do caralho Vamos lá galera Ai filho da... caralho Meu Deus, que susto galera Beleza galera, voltei aqui Deu um imprevisto aqui, mas beleza Já vamos continuar aqui Ai caralho Para filho da puta Meu Deus, meu Deus, que susto que eu tomei mano Puta merda Caralho, que que foi isso Meu Deus, mano, que susto Caraca, que susto Beleza galera, vamos continuar aqui Eu acho que eu já passei por aqui, mano Vou correr essa direção aqui Mano, que susto Caraca, véi Beleza, vamos... Eu preciso achar essas porcariazinhas Cadê isso mano Mano do céu Não brinca Bom, eu acho que eu to andando em círculo só Eu não to vendo nada diferente galera Vou tentar enfiar no... Entrar nesses matos aqui Que eu me lembre tinha uma praia Alguma coisa assim Ali, achei outra Puta, agora fodeu Corre Ai caralho Que susto, véi Essa baradinha eleva Ai caralho Mano, eu sabia que ia levantar E mesmo assim eu tomei susto Mano Eu sou muito burro, véi Ai, filha da puta Para, mano Meu Deus, mano Mano, eu sabia que o bagulho ia cair E levantar E mesmo assim eu tomei susto Puta que pariu Mano, eu tô com muito medo galera Eu tô com muito medo Achei mais um Corre Caralho Meu Deus, mano Quatro, achei que eu tinha pego cinco já Essa pedra de novo, mano Ai caralho, mano Mano, esse jogo é muito tenso É tipo, é um jogo escroto Com gráfico escroto Mas Ai caralho Peguei mais uma e não vi Puta merda Eu não sei onde eu Mano, eu to me enfiando Eu acho que eu to burlando o mapa, véi Eu to indo pro lugar Ai Filha da puta, mano Para, caralho Mano Meu coração, véi Mano, meu coração, véi Caralho Ah, mano Fora esse jogo, galera Fora esse, mano Não aguento, véi Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês querem mais vídeos assim no canal Desse jogo De qualquer jogo de terror Mano, deixe o like Para eu saber se vocês querem Deixa uma avaliação Deixa um comentário, mano Caraca, que jogo, galera Então é isso, espero mesmo que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar sua avaliação Até o próximo vídeo Valeu, falou E foi